É dia, é uma festa de cores no céu, papagaio, pandoga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Meu querido diário, adorei uma aula de música que assisti ontem. Foi super legal saber que aprender música pode ser bem divertido. Na aula estavam a professora Elinca e as três alunas, a Verônica, a Júlia e a Juju. Achei legal como a Pro ensinou as notas musicais. Ela usou os dedos das mãos para fazer isso. Dó, ré, mi, fá, sol. Muito bem! Agora vamos ver que sai outra música daqui? Dó, ré, mi, fá, sol. Então tem que olhar para ver qual é o dedo que eu estou apetando. Dó, ré, dó, ré, 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 ré. Olha agora o salto que o meu dedo vai dar. Dó, sol, fá, mi, mi, mi. Eu fiquei olhando tudinho, bem sentada. Bem, depois que as gurias viram todas as notas, foram pegar um instrumento musical. Diário era um xilofone. Eu nem sabia que ele existia. O som é produzido quando usamos as baquetas. Bom, no xilofone, as gurias ouviram o som das notas que tinham descoberto usando os dedos. Isso! Depois do xilofone, a Verônica, a Júlia e a Juju foram trabalhar com a flauta doce. Como é um instrumento de sopro, primeiro experimentaram soprar. Depois, aprenderam como colocar os dedinhos nos furos da flauta para produzir som. E agora vamos ver que som sai. Toca, assopra. Um, dois, três, e... Isso! Quando essa parte terminou, as gurias decidiram que eu podia participar da aula. Adorei! Primeiro, cantamos uma música. Dona Xica, cá, dimirou o CC. Doberrou, doberrou que o gato deu. Miau! Fui demais, Diário. Acho que elas ficaram bem contentes com a minha presença, porque me abraçaram bastante. Depois, fomos até o piano conhecer as teclas. Diário sabia que cada uma delas corresponde a uma nota musical? Pois é, isso mesmo! Muito bem! E tem mais! Amarufar! Existem notas com vários tons. Eu não estou de novo. Esse aqui agora tem uns quantos dó nesse piano. Vamos começar pelo dó, que tem um som parecido com o do... Elefante? Será que esse Dó aqui Não parece de um cachorro? O piano sozinho ele fica triste Ele tem que ter voz de criança junto Vamos lá Dó, ré, mi, fá, fá Fá, dó, ré, dó, ré Ré, ré, dó, só Fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá Listo, agora a aula estava no fim Mas as goleiras ainda quiseram Cantar mais uma música comigo Ah, foi super divertido Participar desta aula de música E essa história de Me parecem muito estranho e legal Diário, as gurias aprenderam cinco notas Dó, ré, mi, fá e sol Mais tarde, vão conhecer as que faltaram Lá e Si Sabe? Estou pensando em fazer aula de música Bem, não é? Por hoje era só Tchau, Diário! Tchau!